Oi gente, eu sou a Nanda e esse é o meu canal, sejam bem-vindos novamente aqui no vídeo de hoje, mais uma vez e com o meu esposo. Oi gente! Gente, esse vídeo aqui foi pedido lá no Instagram pra gente gravar, pra gente contar como a gente se conheceu, e eu tinha falado em outro vídeo que a gente ia trazer esse vídeo aqui pra vocês, e aí a gente aproveitou também que esse mês, né, tem o dia dos namorados, e aí a gente quis fazer esse especial pra vocês e contar aí toda a nossa história, como a gente se conheceu. Então se você quer saber todos os detalhes dessa história, continue com a gente até o final do vídeo, ou deixe o seu like, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, segue a gente no Instagram. Bora pro vídeo! Então, como que você vai gostar? Você vai gostar? Não, vou contar toda a história. Então, gente, a forma que a gente se conheceu, e na verdade toda a nossa história é um... Eu acho uma história muito legal, muito bacana, muito bonita, mas a gente se conheceu, eu morava em Curitiba, ela morava na cidade de Castelo Branco, aqui próximo à Nova Esperança, onde a gente mora hoje, né, e eu vim, eu sou pregador, né, sou pastor e tal, e eu vim pregar em uma festividade aqui na cidade de Nova Esperança, vim ministrar a palavra de Deus e ela estaria cantando, né? E aí foi quando a gente se conheceu, ok? Eu vim de Curitiba pra cá e até foi algo bem de Deus, assim, de eu ter vindo de lá pra cá, porque o pastor que me fez o convite, ele deixou em aberto, assim, ele falou, ó, você pode vir pregar, mas se caso aparecer uma outra agenda, algum outro compromisso que você queira atender e deixe a gente pra uma outra oportunidade, você pode fazer isso. E surgiu mesmo lá em Curitiba uma outra oportunidade, uma outra igreja pra eu pregar nessa mesma data, e até financeiramente falando seria um pouco melhor pra mim, eu também não precisaria sair de Curitiba pra vir pra cá, mas era algo de Deus mesmo eu senti de vir pra Nova Esperança e ministrar naquele dia, era um mês de dezembro, certo? E eu vim e preguei em uma noite, e na outra noite eu conheci a Fernanda. Ela não tava na noite que eu preguei, mas aí eu fiquei no outro dia, que também era pra eu ter retornado pra Curitiba no outro dia, mas eu decidi ficar. Por quê? Porque no dia que eu preguei, o pastor que havia me convidado pra vir pregar aqui na cidade, ele mostrou pra mim o CD dela, e havia dito que ela teria cantado na noite anterior, e talvez poderia estar cantando no domingo, e aí eu iria pregar somente no sábado. Então eu fiquei, continuei ali no outro dia, pra festividade, era outro pregador, outro pastor que estaria ministrando, e eu fiquei, e ela realmente foi cantar no domingo, e eu conheci ela. E vou ser bem sincero com vocês, principalmente pra você que é solteira aí, precisa ouvir essa palavra. Quando eu vi ela entrando naquela igreja, eu decidi na minha vida, naquele dia, pra minha vida naquele dia, que ela seria a minha esposa. Eu olhei pra ela assim, eu nunca tinha visto. Ela não, só eu mesmo. Eu olhei assim, tanto que foi bem trabalhoso conquistar esse coraçãozinho aqui, gente. Foi difícil. Foi oração mesmo, e muita lábia também, muita conversa. E aí, depois, no final, ele veio conversar comigo, pra olhar meu CD, e me pediu um autógrafo, gente. Daí eu tava me achando a famosa. Autografei o CD e tal, aí, pegou meu número. A gente conversou por SMS, eu não sei porquê. A gente passou a madrugada conversando, ele, a van, na van, na mesma noite, que daí a gente se conheceu, eu voltei pra Curitiba numa van, de uma caravana, que tinha vindo de lá pra cá. E aí, a gente começou a conversar por SMS, a gente passou quase a noite toda, que foi a viagem daqui pra lá, conversando. Mensagem de texto, que isso não existe mais. Mensagem de texto. se ainda tava olhando, se não tava. É, é verdade. E aí, a gente conversou a noite toda, daí, depois a gente continuou conversando, mas, conversas assim, normais, né? E, aí, teve uma vez que ele, é, me chamou, me convidou pra ir cantar, né? Em São Paulo. E aí, nisso, eu tava me sentindo, tipo, nossa, era a minha primeira viagem pra fora, do estado pra cantar. Na verdade, eu, eu indiquei você pra irmã, que tinha me convidado pra ir pra gala. É, só que eu nem tive contato com esse, minha irmã, então, foi praticamente você. que daí eu fiz a ponte, né? Ele fez a ponte, porque ele já tava interessado, mas eu, né? Tipo, mó inocente, tipo, nossa, minha primeira viagem pra cantar pra fora do estado, mãe, vai ficar falando, vai cantar, porque eu tinha recém gravado o CD. E aí, cantar em São Paulo, tipo, todo mundo da família, o nosso, vai cantar e tal. Aí, eu lembro que a minha mãe só deixou eu ir, porque, eu fui junto com uma amiga minha, porque, eu nunca tinha viajado, tipo, pra longe, assim, ainda mais pra cantar, essas coisas assim. Aí, eu fui, né? Nessa viagem, e aí, nessa viagem, tudo começou a fluir, sabe? A gente ficou três dias, né? Juntos, mas, eu fiquei na casa da irmã com a minha amiga, ele ficou em outra casa, e a gente se via na hora dos cultos, na hora do almoço, no café da tarde, da janta, se juntava lá, e aí, a gente aproveitava pra conversar, e se conhecer um pouquinho mais, e aí, as coisas foram fluindo. Foram fluindo, foram acontecendo, ela já tinha ciência, ela já tinha ciência, que eu gostava dela, que eu estava orando a Deus, pedindo ela pra Deus, e até foi, aconteceu algo bem engraçado, que nessa viagem nossa pra São Paulo, aconteceu umas duas vezes, assim, acho que foi, uns dois cultos, de apresentarem ela como minha noiva. Como noiva. Nossa, a gente na cara de mala, de vergonha. Eu felizão, a gente não é nada. E aí, as pessoas apresentavam a gente, porque a gente, tipo, o pessoal usava, e usa muito hoje em dia, esse negócio de ficar e ficar, mas a gente não, tipo, a gente só estava conversando, só conversando mesmo. A gente tinha dado nem um beijinho, nem nada. Então, assim, morria de vergonha, quando me apresentou como noiva, tipo, eu não sabia onde enfiar a minha cara na igreja. Eu fiquei feliz, mas ela ficou bem vergonhada. E eu fiquei morrendo de vergonha. Mas aí foi assim, aí, quando a gente voltou de São Paulo, aí, depois, ela veio pra Castelo Branco, que eu continuei em Curitiba, aí foi, né? Aí depois você retornou pra Curitiba, pra cantar. Só que vem a parte que ele começou a orar mesmo, né? Todos os dias. E me chamou pra orar junto com ele, tipo, nessa questão aí do nosso relacionamento, né? Pra ver o que Deus tinha, né? Pra gente mesmo, se era isso, né? Só que daí tem a parte, né? Que você orava, e eu não orava. Às vezes eu orava um pouquinho mais, não mais dormia, porque orava, a gente orava por telefone. Muito romântico. Mas ela, eu acho isso muito lindo. Eu achava isso lindo. Ela não orava, porque ela pensava, não vai dar em nada isso aí. Quase 600 quilômetros, né? É. Quase 600 quilômetros longe. Mas eu orava mesmo. Eu não fiz medo da minha mãe, da opinião do que a minha mãe ia falar, que é uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que mora tão longe e tal. Então, tipo assim, eu tava meio que... Exatamente. A oração... Pra você, você rapaz, que tá assistindo esse vídeo, e é solteiro, e você está pedindo alguém pra Deus, quem ora mais, quem ora mais ganha essa batalha, entendeu? Ou você que é moça, e sabe que pra um rapaz te conquistar, ele precisa orar mais, manda esse vídeo pra ele, e fala assim, ó, ouça essa experiência aqui, e se você orar mais do que eu, você me ganha, você me conquista, eu serei sua. Eita! Eita, Deus! Certo, gente? Então assim, eu orava, eu orava mesmo, e aí tinha vezes que ela até me deixava falando sozinho. Eu tava com fone de ouvido lá, e deitava, eu via me orar, dormia e tal. Quando eu terminava a oração, ela já tinha dormido já, ela não tava dando muita moral não, pro nosso propósito. Aí começou, aí ele me convidou de novo pra cantar, só que dessa vez em Curitiba, numa campanha da igreja dele, que era 12 dias, não sei o que lá, que ele tava organizando, ele me convidou pra cantar. Aí fui, nessa viagem, e aí nessa viagem, as coisas fluíram mais ainda, é? É, daí lá a gente foi passear em alguns lugares, alguns parques de Curitiba, quem conhece Curitiba sabe que tem muito ponto turístico, e eu fui levar ele a alguns pontos turísticos, e aí naquele dia eu falei, não, ou vai ser hoje, ou não vai ser, porque eu já tô orando já, tenho orado a Deus, tenho pedido a Deus, e aí eu pedi ela em namoro, num parque, gente, pra você que acertar a resposta que ela me deu, de primeira assim, ó, vou pagar um churrasco pra você, vou pagar uma pizza. Não foi não e nem foi sim, foi? Não foi não e nem sim, ela não falou nenhuma dessas duas coisas. Não sei. Ela falou não, não sei. Aí eu olhei pra ela assim, falei assim, mas como assim? Não sei. Ela falou não sei. Aí eu já pensei, não, não vai dar certo não. Mas aí, mas aí, gente, rolou o nosso primeiro beijo. É, rolou o primeiro beijo. Nesse dia que eu tinha pedido ela, e ela morreu. Aí aconteceu o primeiro beijo. Aí depois disso eu falei, não sei, aí começou a situação, né? O Parque Tanguá. O Parque Tanguá, o parque muito lindo, se vocês não conhecem lá, conheci, foi o nosso primeiro beijo lá, nesse parque. E aí eu falei, não sei. Aí depois, a minha amiga que tava junto comigo, acabou me dando uma dúvida. Como assim você fala não sei, menino, você é louca? E aí a gente saiu do parque, aí eu fui levar ela na casa onde ela estava hospedada. Aí deixei ela na casa, e aí conversei com a amiga dela, falei assim, chama ela no carro aqui, que ela tem que me dar uma resposta, ou sim ou não. Porque ela me deu o não sei no parque, desde o parque até a casa onde ela estava hospedada, continuou no não sei. E não existe, né, gente? É não, assim acabou. E aí eu falei pra ela, você vai embora, porque também o homem tem que ter posição também, tem que ser firme em algumas questões, não pode ficar, ah, mas eu sei que você será uma boa. Não. Chamei ela e falei assim, ó, você tá indo embora, eu já tô orando por você há algum tempo, com você há algum tempo, eu quero namorar você, quero ser o seu marido, quero ser o pai dos seus filhos, quero você pra minha vida, então, é a tua chance. Aí eu falei pra ela assim, ou sim ou não, não sei, eu estou entrando nesse carro, voltando pra minha casa, você vai voltar pra sua casa, e a nossa história termina aqui, a gente nunca mais se vê nessa vida. Minha mãe nem tá aqui, meu pai, eu não sei pai, não tinha pai, já, mas eu pensei, minha mãe nem tá aqui, que eu vou fazer. Mas enfim, eu falei sim, né, mas foi um pouco pela pressão, eu tenho certeza disso, foi um pouco pela pressão, mas eu falei sim. Mas ela sabia que tava perdendo. Aí a noite, a gente foi pro curso, ai, meu Deus, você não ia convencida. Aí a noite, a gente foi pro curso, já com uma namorada, que era o último curso que eu ia cantar. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Eu e minha sogra, no primeiro dia que eu aceito, o pedido de namoro, eu e minha sogra. E o pior de tudo, que a sogra, queria me matar, né sogra? Agora a gente tá muito bem, graças a Deus, mas a minha sogra, não queria, não queria. Mas ela, era por questões minhas mesmo, eu tive alguns problemas, nos meus relacionamentos, assim, e aí, a mãe tava meio brava comigo, eu que paguei o fato. E aí, ela acabou quase pagando papo, mas enfim. Mas enfim, ficou tudo bem. A gente começou a namorar, passou alguns meses, a gente... Alguns meses não, pera, a gente se conheceu em dezembro, tá? Em dezembro, dia 13 de dezembro, a gente se conheceu, aí eu fui pra São Paulo em janeiro, no começo de janeiro, né? Isso, em fevereiro, ele veio, ele veio pra conversar com a minha mãe, né? Pra pedir a minha mãe, namoro pra minha mãe, aí ele veio, né? Aí a gente, é, resolveu essas questões, conversando com a minha mãe e tal, todo mundo tá namorando, na semana que ele veio, na primeira semana que ele veio, ele marcou a data do casamento. Tem que ser objetivo, se você quer, você quer o casamento. A minha mãe falou assim, começou aquelas brincadeiras de família, que você começou a namorar, quando que vai casar? Aonde que vai casar? Onde que vai ter casamento? Você tem que casar! Aí eu aproveitei a longo, aproveitei, aproveitei a embora. Eu queria desencarar logo, né, gente? Queria desencarar logo, levou a sério, e aí minha mãe pegou e falou assim, minha filha só vai casar se for casar lá no Amazon. Eu não sei se o pessoal aqui da região deve conhecer o Amazon, é muito lindo, é o ar livre, eu sempre sou em casar o ar livre. Aqui no canal tem o vídeo, tem o vídeo do nosso casamento, tem vídeo, procura aí. O nosso casamento pra vocês verem, tá bem lá pra baixo, mas tem. Procura lá. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem, tá? Porque é um lugar muito lindo. E aí, gente, vamos lá conhecer esse lugar, ele quis conhecer o lugar, foi lá conhecer o lugar, enquanto minha mãe tava olhando os detalhes do lugar, nossa, que lindo aquilo, né, eu não vou criar expectativa, não, já tava me vendo vestida de moda, descendo aquela escada, a banca, aquela aliança, e eu amo. Na primeira semana, na primeira semana de namoro, tá, gente? Não fazia nem uma semana que nós tínhamos dado o primeiro beijo. É, aí, o que que aconteceu? Enquanto eu e minha mãe tava olhando os detalhes, ele foi lá dentro, no escritório, conversou com a mulher, marcou a data do casamento, tá, chegando em casa. Qual data tem livre aí? Pra esse ano, tal data, então, é essa data aí que eu vou casar. 2015. Chamei ela, falei, ó, a data já tá marcada ali, nós vamos casar, e aí, isso aí, nós vamos fazer um outro vídeo, pode ser? Isso. Contando a história do nosso casamento, porque foi muito rápido de um casamento caro. Porque a gente casou em nove meses. É, então foi um casamento muito caro, casamento dos sonhos mesmo. De fevereiro, que ele marcou a data, a gente casou em novembro. E aí, nós vamos fazer um outro vídeo. Que era a data livre que tinha pro ano, ele queria casar naquele ano, porque senão eu ia me perder, logicamente, né, porque eu sou uma sonha muito linda. É. E ele não queria perder a oportunidade de casar comigo, já quis marcar a data do casamento. É, a gente tá junto, vai fazer, de casados, vai fazer cinco anos agora, em 2020, faz cinco anos que a gente casou. Já temos um presente de Deus, que é o Caleb. Isso, já temos um filho de um ano e quatro meses. E essa é a nossa história que a gente queria contar pra vocês. Compartilhe com alguém, né, porque isso pode inspirar outras pessoas também. Tá, então a gente vai fazer outro vídeo pra contar pra vocês. Tá bom? Deixa um lado. E compartilhar pra um máximo de pessoas. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente.